Fala galera do YouTube aqui no PaiVenet Fred que eu vou jogar aqui galera e é muito legal e esse jogo eu tenho medo eu vim e eu não joguei esse só joguei o 4 eu só joguei o 4 e o 4, eu só joguei o 1, aí decidi não baixar o 3 olha esse é demais os cara disse pra me jogar né não sei se é tão legal assim que eu moro lá pra ver oi tem um amigo meu que tem medo do seu pro bai bai ih galera tá aqui tá aqui eu não sei jogar ainda começando agora e isso de fazer um vídeo no YouTube pra mandar pro YouTube desse e deixe seu like e compartilha inscreva-se no canal e tudo oi e vamos lá e já é duas horas e por enquanto tem nenhuma praga que eu vou oi 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 vooral oi oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.